E aí, meu povo! Está começando mais um TBT PBB. E hoje a gente recebe esse Pitelzinho que conquistou muitos fãs pelo Brasil apenas com uma touca vermelha e carisma de sobra. Bem-vinda, Pitel! Obrigada, Lana! E aí, como é que você está nesse pós-BBB? Ainda me sentindo uma ex-BBB. Que bom! Porque agora chegou o nosso momento de um papo de ex pra ex. Nossa! Você é ex-BBB, eu sou ex-BBB. Somos duas ex-BBB. E a gente vai bater um papo. É o seguinte. Nós vamos assistir algumas situações do BBB 24. E a gente vai julgar. Eu só mandio bola nisso. Pois é, porque assim, como a gente já esteve dentro da casa, a gente pode falar o que a gente quiser. Pois é, eu estou no meu lugar de fala. Exatamente, é o nosso lugar de fala. Começando quando? Quando? Eu sei o que dizer para tirar um homem de perto. Por que não? Por que você está pronta? Nada! Nada não! A gente estava conversando. Por que essa bolsa está escondida aí? Nada! É coisa de menina! De menstruação! Sei, viu? Quer saber das coisas da gente, hein? É coisa de menina, de menstruação! É porque eles não gastaram nunca! Nunca! É só dizer que está menstruada! Ele vira para o outro lado e vai dormir! É! O que é isso no seu bolso? Absorvente! É! Agora eu vou te falar, cara! Você arrasou nessa mentira aí desse colar falso! Menina, eu soube que deu um sucesso! Foi um sucesso! É um beijo menina Raquel e menina Leide! Você arrasou! Elas foram assim, ó! Menina! A cereja do bolo! Eu fiquei chocada! Porque assim, você já mandou bem na cara blasé, né? Sabendo que você tinha achado no quarto! E aí quando você voltou do confessionário, estava ali, ó! Nada aconteceu! Estou aqui tranquila! É o meu poder! Caramba, tu ainda vai ter uma mentira lá no quarto do líder! Era meu jogo, gente! De onde saiu isso? Ah, eu sei! As coisas, elas vêm da minha cabeça! Ah! Vão indo, vão indo! Achei muito convenciente! A Raquel pensou, nossa! Não! Tomei a atitude certa! Ela nem usou o poder dela! Não foi! E foi embora! E foi embora! Ô meu Deus, coitada! Alguém mostrou o VT dela sendo o pivô dessa conversa? Pois é, não sei! Será que agora ela já deve saber, né? Não, agora ela já sabe! Deve saber! Mas a... A Lani ficou chocada, menina! Ficou chorosa, eu soube! Ficou triste! Foi uma loucura! Uma bobeira! Tá vendo? Você fez acontecer! Viu, gente? Tem que pegar e transformar as coisas! É! Mais um! Quando eu sinto que deu ruim! Cadê a Camila, gente? Vai ficar um pouquinho para nós! Olha, eu nem te conto, viu? Mas já te contando! Tava tudo para dar errado e deu, né? Tava, né? Tava tudo para dar errado e deu. Sabe que foi logo depois desse... Desse... Incidente, né? Que teve vídeo do anjo... A Yasmin veio, né? Aí eu falei, vocês conseguiam ter alguma percepção lá de dentro de que algo errado não estava certo e tal? Ela falou, cara... A gente ficou meio... Hum... De cabela! Hum... Ninguém... Ninguém falou, mas ficou todo mundo meio... Hum... Você... Você percebeu alguma coisa? Olha... Queria dizer que não, né? Mas aí... A minha já era me entregou. Pois é. Foi triste. Não foi só nessa, foram várias, amiga. Quando eu voltava de vários VTs, você ficava assim... Vem aí uma coisa... Foi isso! Já tava para dar errado, né? É, bem doente. Aí... Foi só para... Ali para frente foi só para trás. É, o tempo dirá, né? Vamos ver. Não, sim, gente. Por favor. Vamos ver. Vai outra coisa. Isso que parece. Não era assim, gente. Não era assim, gente. Não era assim, não era assim. A câmera pegou de um ângulo errado. Foi. Foi outra coisa. Quando alguém comete um erro imperdoável... ...de brincadeira. Sem brincadeira. Tá sem perdão, tá sem perdão. Eu peguei cinco leite condensado. Uma latinha só, Yasmin. Foi uma só que a gente tirou. Ah, é? Tiramos? Não é lata. Rodriguinho fez tirar, falou que a diabetes dele não... Mandou tirar para poder comprar rúcula. Não, mas eu estava fazendo coco. Mas ele está pensando em salvar a gente no futuro. Pode tirar mais. Não, mas eu estava fazendo coco. Mas ele está pensando em salvar a gente no futuro. Pode tirar mais. A gente tem que cuidar do nosso bolo. Não. Minha gente, eles esqueceram... Se eu não me engano, eles esqueceram o açúcar de fazer o bolo. Ah. Acho que foi o açúcar. Foi a única coisa que a gente pediu. Aí foi ela e Rodriguinho e Luigi. Nenhum dos quatro cozinhavam nada. Nenhum dos três cozinhavam nada. Ah, então compraram tudo errado. Esqueceram o açúcar. Aí compraram 50 folhas de rúcula. Para quê? Só quem comia. Mas faziam comprar muito errado lá dentro, viu? Ah, tudo errado. Aí depois ficava... Ai meu Deus, essa chapa é muito difícil. Ai, não tem comida. Saberam comprar comida, porra. Esse povo que não vai para o mercado, não faz uma feira. É complicado. Aí bota lá dentro para fazer o quê? Para prejudicar os outros. É, isso daí... Vou ter que concordar. Essa galera aí que não sabe fazer compra fica difícil. Vamos ver o que falaram de você nas redes sociais, Pitel. Vamos lá. O tanto que eu ia meter a língua no povo com Pitel nesse BBB ia faltar estágio... Estagiário para dar conta de postar no Central Reality. Eu e ela, nossas toucas de cetim, protegendo caixos descoloridos, o sotaque baiano de mãos dadas com o alagoano e o resto da história. Tem uma vírgula, mas eu entendi que essa pessoa ia ficar muito feliz com você dentro do BBB. Você nem respirou, né, para falar. Não tinha uma vírgula. Era a pressa. Mas... Te amou. Não, um beijo. Foi fã. Um beijo. Senti que te amou. Eu senti no meu coração também. Um beijo para você. Bota mais um. Adoro ver a Pitel soltando veneno com essa touca parecendo a moranguinha em pistola. Juliane mandou. Gente, é moranguinho mesmo. Gente... Mas ficou muito parecido. Que... Meu Deus. É mesmo. Eu não achava que a minha touca era só protegendo meus cachos. Eu não ia achar que ia dar... É. A touca e a viseira da Fernanda. A gente foi embora. Deu a mão dada e foi embora. Amiga virou fantasia no carnaval. Virou fantasia. Galera... É... Botou... Cadê? Cadê nossa... Aí, ó. Ó o povo. Saíam de dupla. Toca de cetim e viseira. Gente do céu. É loucura. Lançando tendência. Deixa que elas... Elas lançam tendência. Elas lançam tendência. Elas são a maior aula de 2024. Vamos ver qual vai ser a tendência do ano que vem. Já lançaram uma tendência em dupla. Vocês já ficaram sabendo que o BBB25 vai ser de dupla as inscrições? Não acredito. Aí, ó. Já tô contando coisa. Que isso. Nosso papo está acabando, mas muito obrigada, Pitel. Sucesso. Muito obrigada. Muito sucesso nessa nova caminhada. Tenho certeza que você vai colher muita coisa boa. Obrigada. Obrigada. E vocês aí de casa, muito obrigada. Fiquem de olho na reta final do BBB24. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. E digo uma coisa, BBB Modo Turbo está rolando, né? Então, se prepare porque teremos muitos TBTs BBBs com os eliminados, os próximos eliminados, com os finalistas. E já tem todos os outros pra você maratonar também, viu? Beijo, galera. Tchau. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.